Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram o projeto que inclui a apuração de crimes de furto de cabos de energia nos transportes públicos de trens e metrôs nas funções da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. O objetivo é combater de forma especializada o furto desses materiais. O projeto dos deputados Carlos Mink e Marta Rocha foi aprovado e segue para a análise do governador. Hoje o que nós verificamos é que várias delegacias fazem registros de apreensão de material recuperado, mas a gente não tem o que a gente denomina de uma investigação em bloco, uma investigação direcionada que permitisse identificar o autor, o modo desoperante e, sobretudo, esse mercado clandestino que compra e revende esse material subtraído. Analisado o projeto que autoriza o governo do estado a conceder adicional noturno aos servidores públicos civis. A proposta do deputado Márcio Galberto prevê uma remuneração acrescida de 20%. Esse projeto recebeu duas emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Na sessão extraordinária do dia, os deputados analisaram o projeto que autoriza o governo a criar um programa de adicional universitário ou técnico profissional para policiais militares, civis, tecnólogos e agentes de segurança pública como forma de incentivar a formação acadêmica e valorizar o serviço policial. O projeto do deputado Felipe Poubel foi aprovado e segue para a análise do governador. O que acontece muito na polícia militar, principalmente, nós temos diversos profissionais que já são formados, atuam na sua área de formação e não recebem a gratificação por aquele serviço. Então, nós estamos vendo aqui minimizar essa falta de respeito com o profissional que é formado e, óbvio, valorizar. O profissional trabalhando valorizado, você consegue empenhá-lo mais, ocorre a dedicação maior do profissional. Então, a ideia é valorizar os profissionais, todos os profissionais, todos os servidores públicos, principalmente da área de segurança. Também votado o projeto que cria no Estado o programa Direção Sem Drogas. O programa deverá disponibilizar aparelhos que realizem o teste de imuno-ensaio que detecta, através de anticorpos presentes na saliva, se o condutor do veículo fez uso de substâncias proibidas antes de assumir a direção. O programa terá como funções fiscalizar e educar e poderá ter o papel semelhante ao da lei seca, levando o condutor do veículo flagrado por ter utilizado drogas a ser multado e preso. A Secretaria de Segurança do Estado, em parceria com o DETRAN e outros órgãos, ficarão a cargo do desenvolvimento do programa. O projeto do deputado Luiz Martins foi aprovado e segue para a segunda discussão. Analisado o projeto, o que cria no Estado o Programa de Prevenção, Capacitação e Enfrentamento ao Racismo Institucional, um conjunto de práticas que produz situações de desigualdade, discriminações, preconceitos e desvantagens diretas ou indiretas dentro da administração pública. O projeto das deputadas Dani Monteiro, Renata Souza e Mônica Francisco recebeu 40 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. As instituições, elas fabricam o racismo cotidianamente. A gente pode ver isso nas instituições relacionadas ao Poder Judiciário, quando a gente vê que aqueles pretos e pobres que não têm acesso à justiça são encarcerados sem mesmo irem a julgamento, a gente vê o racismo institucional, inclusive nas próprias escolas. E votada em primeira discussão, a proposta que cria bibliotecas em unidades do Degaze. O objetivo é proporcionar aos adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas de internação, o acesso à leitura e à cultura, fortalecendo o processo educacional e contribuindo para a inclusão social. O projeto de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, André Siciliano e Flávio Serafini, recebeu 15 emendas e retorna para a análise das comissões. Para que a resocialização desses adolescentes, em conflito com a lei, cumprindo medidas de privação de liberdade, passe pela educação, passe pela cultura, e por isso a leitura é fundamental. E esse equipamento da biblioteca, ou equipamentos congêneres, como salas de leitura, favorecem, porque sem acesso a esse equipamento, sem acesso ao livro, sem acesso a esses espaços, dificilmente naquele ambiente, por conta própria, terão condições de desenvolver essa prática.